E aí rapaziada que assistiu o Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Um dos jogos mais esperados do ano, Insondável Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos Um jogo de Tony Fancini mas completamente baseado numa criação do Corey Conexica Aquele antigo queridinho da Fantasy Flight que não trabalha mais lá É um jogo de 3 a 6 jogadores e cada partida vai levar ali uns 200 e poucos minutos 200, 220 minutos, depende muito da quantidade de jogadores E dá sorte de vocês em puxar a cartinha de Andália E as mecânicas do jogo são Blef, gestão de mão, jogadores com diferentes habilidades, jogo em equipe, movimento diário e dedução E qual é a pegada do Insondável? Os jogadores estão dentro de um navio atravessando o Oceano Atlântico Quando de repente começam a surgir criaturas não muito amistosas É um jogo baseado no Cthulhu's Mythos Então quem tá ali acostumado a jogar esse universo vai reconhecer as criaturas Eu não sei o nome, mas aqueles homens em forma de peixe Eu até já joguei uma partida de RPG, a Malagilda do Ney Aonde era esses tipos de gente, esses carinhas aí Esses caras com guerras e tal, com cara de peixe E a chama foi quente Então esse jogo retrata isso Os jogadores são os passageiros que estão dentro desse navio E esses bichos aí meio malucos estão querendo atacar ele E é o seguinte, existe uma nova forma de você apoiar o Aftermath É isso mesmo, via Pix Na descrição do vídeo tem um link Você vai clicar ali, vai abrir uma caixinha Você vai fortalecer o Aftermath pelo seu Pix Eu não recebo seus dados, você não recebe os meus Fica todo mundo tranquilo e você ajuda o canal igual a quem ajuda pelo PicPay O PicPay não acabou, continua existindo lá Você pode procurar por Aftermath IBG Escolher qualquer um dos três planos que ajuda a gente absurdamente E assim que eu receber a notificação, eu já te coloco no WhatsApp E eu tô falando o seguinte aqui Você que colaborou pelo Pix na primeira semana Teve quatro pessoas que colaboraram Manda pra mim o telefone de vocês por sussurro Na Twitch ou pelo Instagram Manda pra mim o seu telefone pra eu colocar você no grupo do WhatsApp do Aftermath Pra bater papo com a gente E o seu nome já vai sair automaticamente no sorteio lá Fica tranquilo E respeitando a mesma proporção de valor ajudado do PicPay Então vamos lá, tem mais uma forma de colaborar com a criação de conteúdo do Aftermath E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares A Tavula Games, essa loja online maneiríssima Que você vai comprar o seu jogo com tranquilidade A Márcia vai embalar e distribuir pra todo o Brasil Com tranquilidade A Turnus, que tá com a coleção nova de bolsa São três novas bolsas maneiríssimas Pra você poder carregar o seu jogo tranquilo Sem se estressar com eles se amassarem E a Gruna 3D, aquela empresa que tá sempre na vanguarda Procurando os componentes maneiríssimos pra imprimir E deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Se você ouviu por aqui, já se inscreve no canal Daquilo Jornal da Confiança Parte o bloco 2 Cada jogador vai receber uma cartela do personagem dele Dizendo em qual local do barco ele vai nascer Qual é o equipamento inicial dele Quais são os poderes E uma cartelinha também com algum tipo de ato heróico Que ele pode cometer Esse aqui já é o item inicial do meu personagem Que é o revólver, já fica aqui do lado dele E na própria carta vai dizer o que você vai ganhar fazendo uma ação Depois todo mundo escolheu, você vai pegar as cartas de lealdade Vai embaralhar e vai dar uma carta pra cada um Pra cada um saber qual vai ser a sua lealdade no jogo Se vai ser humano ou se vai ser híbrido Pode acontecer de na primeira distribuição os 4 jogadores serem humanos Não tem problema nenhum Mas durante o jogo vão sair novas e pode vir o híbrido O humano precisa que você complete 12 casas de viagem Completando no track ali E o híbrido ele vence se os humanos falharem antes de chegar no final E essa falha é se os recursos acabarem ali em cima Você vai receber secretamente Olha uma vez e deixa quietinho Se for híbrido você vai ter que boicotar tudo Se for humano você tem que ajudar a resolver as paradas pra poder ganhar No início do turno você vai pegar as suas cartas de aptidão O meu jogador ele pega duas aqui de influência Uma de observação e duas de força Então ó, influência é essa aqui, eu pego duas Observação, pego uma e pego duas de força Essas cartas, elas tem um numerozinho que diz o quanto elas valem Quando você for votar pelas crises Qual o tipo dela E também tem ações que você pode gastar no seu turno Pra poder fazer algo especial Depois das cartas de aptidão vem a fase de ação E nessa fase de ação você pode gastar uma ação pra mover pra qualquer lugar do tabuleiro Não só pra adjacente Você pode estar no local e ir pra outro sem problema algum A outra ação é atacar Mas pra isso você tem que estar no mesmo local que o alvo A outra é resgatar um passageiro Que é vir nessas fichas aqui e resgatá-los pra você E ele volta pro suprimento Isso é importante porque se alguma coisa acontecer com ele A sua marcação de recursos ali vai diminuindo E aquele define se você vai ganhar ou perder A outra é usar uma habilidade de ação Como por exemplo a do revólver ou de qualquer carta de aptidão A outra ação é ativar uma habilidade do espaço que você se encontra Por exemplo, aqui na ponte eu posso gastar uma ação E olhar ali o baralho de viagem pra ver qual é a próxima Na sala da caldeira eu posso gastar uma ação pra fazer um navio andar mais rápido Enfim, tá tudo descrito em cada espaço A outra ação é trocar Se eu tiver dois personagens no mesmo ambiente Eu posso trocar itens entre eles E a última ação é você se revelar um traidor Se na sua carta de lealdade tá que você é um híbrido ou um ocultista Você pode se revelar E a partir desse momento você bota essa fichinha de traidor aqui E você joga com o cara que vai boicotar as coisas no navio E lembrando, você só pode fazer duas ações dentre todas essas A terceira fase é a fase do mitos O que significa isso? Você vai pegar uma dessas cartas de crise que tá aqui e revelar Ela vai descrever alguma coisa que tá acontecendo no navio Um valor a ser batido E quais são as cartas que você pode colocar na votação pra resolver a crise Embaixo a carta diz o que acontece se for um sucesso ou se for um fracasso Então, por exemplo, o desafio dessa carta é 10 E pra colaborar com essa crise, pra você poder resolver essa crise Você tem que colocar carta de livrinho e carta de olho O meu personagem só tem uma carta de olho, não tem livro Se eu for humano, eu vou pegar essa carta de 2 E vou colocar escondido aqui pra colaborar com 2 pontos pra resolver esse 10 Se eu for traidor, eu posso colocar discretamente uma outra carta aqui Pra quando sai o resultado lá, essa carta conta como negativo no resultado Então, por exemplo, se sair uma carta de um tipo que não seja pedido pra resolver a crise Ela conta como negativo Então esse 2 aqui aumenta pra 12 o desafio E aí que tá a sacanagem pra você resolver caso você seja o traidor Depois que todos os jogadores colocaram as suas cartas Você vai pegar duas cartas desse deck aqui Esse deck aqui, ele é configurado no início da partida Pegando duas cartas quaisquer desse bolinho e sendo feito aqui Ou seja, essas cartas são as cartas aleatórias que vão entrar aqui Que podem tanto ajudar como prejudicar a resolver a crise Você vai pegar o bolinho feito, vai embaralhar isso aqui Pra ninguém saber qual foi a carta que cada um colocou E vai virar aqui Então, ó, sai um livro, 3 Sai uma cabeça, menos 1 Sai uma forcinha, menos 2 Sai um livro, mais 2 pra cá Sai um olho, mais 2 pra cá Sai uma cabeça aqui Sai uma força aqui Sai um livro aqui Então nós temos aqui, ó 10 Beleza? Temos 10 aqui De livro e de olho temos 10 Só que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 negativo Não passou no teste Aí você vai olhar aqui embaixo e vai ver O que é o fracasso? Recuar o controle do ritual, 2 espaços O controle do ritual é esse aqui Ele vai voltar 2 espaços, caso tenha aqui E remova 5 cartas do topo do baralho de feitiços sem revelá-los O baralho de feitiços vai ficar com um dos jogadores no jogo E eles são muito poderosos pra te ajudar Nesse caso, você vai pegar 5 cartas aqui e jogar fora Aqui embaixo diz o que essa carta vai fazer independente do resultado de cima Esse símbolo é o Pai Dagon Que é essa menina-toura aqui Como ele foi ativado, ele sai das profundezas e entra no jogo O outro significa que o navio andou O navio anda um pra cá Quando o navio anda um pra lá Antes de acabar o turno Todas as peças que estiverem na água vão andar uma casa puladinho Então esse cara vem pra cá, esse cara vem pra cá Quem tá dentro do navio fica quietinho aqui E nas cartas vão ter ativação de outras coisas Aqui é o ícone do abissal Abissal é essa galera Então todo mundo vai mover Esse pessoal vai pular pra dentro Esse pessoal vai pular pra dentro Esse pessoal vai vir pra pessoa mais próxima E vai resolver os combates Então você tem sempre que olhar o ícone aqui embaixo Porque ele vai te dizer o que vai acontecer Vai ter ícone também que vai andar o ritual E lembrando Quando o trek de viagem chega lá no final O navio dispara Tudo que tiver na água some E você abre uma carta Pra saber o quanto você andou Aqui no caso você andou 4 E algumas coisas acontecem aqui Você tem que fazer 12 pontos pra terminar o jogo Teoricamente seriam 3 cartas Mas tem cartas que só dão 2 ou 3 pontos Quando o trek de magia chegar no final Olha, importante Todo mundo que tiver no deck Ou seja, na parte externa do navio Ou na água Desaparece Volta pras profundezas Mas fica ligado Se chegar aqui E você tiver aqui fora Você vai pra enfermaria Zoado E se for passageiro morre E lembrando Passageiro morreu Perde ponto lá em cima Perdeu ponto lá em cima Se zerar Acabou o jogo Depois da fase do mitos Você vai conferir a sua mão Você só pode ficar com 10 cartas na mão no máximo Você vai repetir esses turnos toda hora E o jogo termina Quando você chegar a 12 pontos de viagem Os humanos ganham Ou se algum daqueles marcadores chegar a zero Que ganha o híbrido e o cultista Qual é a minha dica Pra quem vai jogar Insondável pela primeira vez É um jogo de redução Você precisa ficar ligado ali Nas cartas que estão aparecendo Pra saber se tem alguém Sacaneando E uma outra coisa Foca nos poderes especiais Do seu personagem Essa é a dica Que qualquer jogo Com jogadores com habilidades diferentes Eu dou Utilize o máximo Do poder especial Que o seu personagem tem Pra fortalecer ali E se você For o inimigo For o maluco lá do mal Tu tem que fazer as paradas na maciota Não vai chegar na primeira votação Já botar uma parada negativa Pra estourar E dar problema não Senão vai todo mundo Focar em você logo no início Então a minha dica é essa Aí outra Tente jogar Com o máximo de pessoas possíveis Quanto mais pessoas jogando Mais divertido vai ser a mesa Bem O que eu achei do jogo Já vou começar Minha nota é 8,5 Não tinha como ser outra Não tinha como eu não gostar do jogo Insondável É uma reimplementação Do Battlestar Galactica Um jogo que eu gostei muito E se eu não me engano Acho que a minha nota era 8 ou 8,2 Pro Battlestar Galactica Mas pro Insondável É 8,5 Porque ele pega Tudo Que tinha de bom E conserta O que tinha de ruim No Battlestar Galactica E traz pra esse jogo Que é sensacional Eu gosto muito Às vezes o jogo cooperativo É uma parada que é cansativa Tu fica ali com um monte de gente Fazendo a mesma coisa e tal Mas não Insondável E o Battlestar Galactica Também no geral São jogos onde a cooperação Toda hora está sendo posta Em xeque Você nunca sabe Se você pode cooperar mesmo Porque a pessoa pode estar te traindo Se você é um traidor Você tem que saber Como se comportar Para as pessoas não te descobrirem E uma coisa que eu não curtia muito No Battlestar Galactica Era a demora do jogo E levava muito tempo Para uma partida Independente do número de jogadores Você não só você tinha A parte de quantos Você anda todo turno É igual Mas demorava muito Para as coisas acontecerem E o track andar No Insondável Isso é mais rápido Você tem o track de viagem E tem o track de magia lá Que acelera esses processos também E eu gosto muito disso Eu achei muito mais gostoso De jogar o Insondável Do que era quando eu jogava Battlestar Galactica A diversão é a mesma Eu tive várias partidas Muito divertidas No Battlestar Galactica E no Cthulhu Eu joguei uma partida E foi muito engraçado E foi muito divertido também Então nesse quesito Eles são iguais Só que o Insondável Ele agiliza Agiliza processos Que eram mais burocráticos E também se eu não me engano Ele trouxe algumas coisinhas De expansões Do Battlestar Galactica Já veio meio que incorporado ali Para poder trabalhar Eu não me lembro de cabeça agora Quais são Porque faz muito tempo Que eu joguei o Battlestar Galactica Acho que tem uns Quatro anos Que eu joguei A última partida E eu sempre falei Se você for procurar Nos vídeos Onde eu falo Do Battlestar Galactica Eu comento Que era um jogo Que tinha que vir para o Brasil Porque o Brasil tinha que ter Essa experiência de jogar Um jogo cooperativo Muito bom Igual a ele Só que o Battlestar Galactica Ele era uma propriedade intelectual Que ficou cara E que não era mais negociada A Fantasy Flight Não tinha mais direito Sobre a imagem do jogo Para continuar vendendo Então por isso Que se você tem Battlestar Galactica Você tem uma peça rara aí Porque não vai ter mais O Battlestar Galactica No mercado Não vai sair mais Está lá parado e tal Sacou? O que vai ter É jogo de Cthulhu Porque para quem não sabe O Cthulhu virou domínio público Isso está sendo um monte de jogo Baseado no universo Do Cthulhu Mythos E o Sondável é mais um desse E com uma qualidade absurda Quando eu fiquei sabendo Que ele era uma reimplementação Eu fiquei feliz Que a gente teria de novo No mercado Um baita jogo desse Um ótimo jogo cooperativo Contraidor De dedução Que é divertido de se jogar Você fica na expectativa Das cartas que você está virando Do que está acontecendo Dos testes que tem que ser feito Isso é uma parada Que é muito maneiro O teste É uma coisa que eu acho Mais bacana do jogo Porque às vezes Por mais que ele seja cooperativo E você seja do bem Você não consegue ajudar Então ele transmite Aquele desespero De você estar dentro De um ambiente Que você precisa fazer Alguma coisa Mas você não tem como Porque aquilo Não te pertence Você não sabe resolver Aquela parada E o Insondável Essa mecânica do Insondável Do Insondável Faz isso Então se você é novo no hobby Você nunca deve ter ouvido Falar do Battlestar Galactica E nem vai ouvir Então corre no Insondável Que você vai ter Uma experiência bacana Se você é mais antigo Ficou naquele saudosismo De caraca Eu não tenho Meu Battlestar Galactica Eu não tenho Esquece Cai dentro do Insondável E uma outra coisa Algumas pessoas Vieram me mandar mensagem No Instagram Quando eu comecei A colocar foto do jogo Perguntando se era melhor Do que o Dead of Winter Galera Nem vou entrar nesse mérito É outra parada Ah, mas no Dead of Winter Tem teste também No Dead of Winter Cara, o Dead of Winter Ele é baseado Na narrativa Ele é um jogo Super baseado Em narrativa Naquele sistema Do crossroad Das encruzilhadas lá Que você vai lendo Vai tomando decisões É outra pegada Você pode ter essa Mecânica parecida De colocar as cartinhas De boicotar e tal Não sei o que De ter traidor Mas é outra pegada Outra parada Sacou? Ele é muito baseado Na narrativa O Insondável Ele é baseado No gameplay Na cooperação E você passar Nos testes Às vezes não tem Uma historinha Não tem uma narrativa Não Mas você tem que Tentar sobreviver ao máximo Fazer o navio andar Jogar pra trás Essa é uma mecânica Que eu achei muito errada O navio anda Ele vai jogando As peças pra trás No Battlestar Galactica A nave meio que Ficava parada Só quando você Metia o pé Usava o salto Hiperestrelar É que todas as naves Sumiam No Insondável O navio vai andando Então as peças Vão vindo pra trás Isso é muito maneiro Essa mecânica Do navio se movimentando Dos bichos ficando É muito legal Eu achei bem bacana Essa interpretação da regra Que é diferente Do que tinha antes E sem contar Os bichos boladão Que chega ali Meu irmão Vai chegar Jambrando tudo Porrada estanca É muito bacana Se você gosta Do universo de Cthulhu Você vai se identificar Com os itens do jogo Com um monte de coisa bacana Que você vai ter Pra botar no seu personagem E jogar Mas enfim Estou até um pouco Hiperventilado Nessa parada Porque Eu sempre quis Ter um Battlestar Galactica Mas desde que eu comecei A comprar jogo Constantemente Lá em 2012 Já era difícil De encontrar ele Então nunca consegui ter Mas eu sempre quentei Essa pedra pra geral Porra, é um bom jogo É um bom jogo Tomara que você consiga achar E tal E agora veio ele aí No tema do Cthulhu Que é um tema batido Mas vai aparecer Uma cacetada De jogo de Cthulhu Por aí ainda Mas com mecânicas Mais ajustadas Mais dinâmico Sabe qual é Mas vambora 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 Olha o desespero As vezes eu sentia Uma morosidade No Battlestar Galactica Pra poder fazer As coisas dentro da nave Pra poder mover Pra poder não sei o que Vai preso Vai não sei aonde Isso aqui Insondável O bagulho parece Um futebol moderno Sabe qual é Toca vai Toca vai Toca vai Eu achei isso mais maneiro Gostei bastante Que bom Que nós temos agora Essa opção aí Pra rapaziada nova Que nunca jogou Battlestar Galactica Jogo insondável Pra quem é da antiga Vem matar a saudade Insondável é sensacional É muito maneiro Baita jogo de dedução Tô muito feliz E eu tenho uma copa Em português Mas Rapaziada A gente vai ficando por aqui Se você é novo no canal Já se inscreva Dá aquele joinha Compartilha no whatsapp Pra fortalecer a divulgação Dos seus grupos de board game Beijão Forte abraço Se sair de casa Mete a morte Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau